Drácula, Bram Stoker. Drácula talvez seja o vampiro mais famoso do mundo, porém com certeza não foi o primeiro. Muito antes dele já circulavam em grande parte do planeta mitos e lendas populares sobre monstros que bebem sangue. No século XIX, essas histórias começaram a difundir-se sob forma impressa e em 1897, Bram Stoker finalmente publicou seu romance Drácula. Ao criar a aristocrática personagem do conde vampiro, Stoker atribuiu-lhe ascendência histórica, associando-a a Vlad Drácula, figura real que viveu no século XV. Assim surgiu a possibilidade de que sua narrativa tivesse como base fatos concretos ocorridos na Transilvânia. Descreveu os locais com tanto realismo que levou muita gente a procurar na Romênia o castelo original do conde Drácula e outros lugares a ele relacionados de um modo ou de outro. Mesmo sabendo que estão diante de uma obra de ficção, parece que as pessoas querem encontrar uma história verídica por trás da fantasia. Esta narrativa apresenta os fascinantes cenários em que Bram Stoker situou sua célebre personagem, reconstituindo fielmente o contexto original do romance. Aqui, como na obra de Stoker, o vampiro favorito do mundo tem orelhas pontudas, pelos nas palmas das mãos, unhas compridas e afiadas, dentes pontiagudos. Aqui, como na obra de Stoker, o drama pulsa em cada página. A tensão e o medo estão presentes em todas as cenas. Olá, amiguinhos! Estão gostando das historinhas? Então, deixe um like, se inscreva no canal, aperte o sininho para mais vídeos. Gratidão! Muita luz!